Em Segundo Sol, Laureta fica morena, vira Cláudia e foge para uma ilha. Essa é a sua radionovela, como numa transmissão de rádio, sem a parte escrita. Muita gente está ansiosa pelo final da vilã de Segundo Sol, Laureta, e uma das primeiras pistas é dada na última semana da trama. Ela parte para a ilha de Itaparica, na própria Bahia, e surge desembarcando em meio aos turistas com um visual completamente diferente. É mostrada uma mulher de cabelos curtos e pretos, de óculos escuros, andando pelo pier, quando um menino se aproxima e pergunta se ela quer fazer um tour para conhecer a região. Ela então mostra seu rosto e dispara. Não, obrigada, eu já conheço muito bem esse lugar. A cafetina continua caminhando entre as pessoas, vai até um ponto de táxi e pede. Me leve até a praia de Amoreira. O taxista então puxa assunto e pergunta como ela se chama. Imediatamente, Laureta dispara. Eu me chamo Cláudia. Seja bem-vinda ao Caribe Baiano, dona Cláudia, diz o homem. Nesse momento, ela chega em uma casa rústica, caindo aos pedaços, e o homem pergunta. A senhora tem certeza que vai ficar aqui nessa casa? Parece que está abandonada. Tenho sim, muito obrigada. Responde ela, que entra na casa com uma malinha e começa a passear por ela. A personagem então começa a levantar a poeira, olha para o espelho, se vê muito séria e sorri dizendo. Como vai, Cláudia? A casa terá a ver com Severo, que dirá a Carola, sua filha com Laureta, onde a personagem está escondida. Eu quero uma coisa de você. Quero saber onde está Laureta. Você sabe onde ela se escondeu. Vocês sempre foram ligados, mesmo que pelo ódio. Se não me contar, eu saio por essa casa gritando, para todo mundo ouvir que sou sua filha. Exige a filha da cafetina ao pai. Em Itaparica, Laureta está escondida na ilha de Itaparica. Procure pela casa dos Ataíde, todos conhecem, afirma. Adeus, Severo Ataíde, até nunca mais. Finaliza Carola, quando os dois são flagrados por Robeval. A cena vai ao ar na última semana de Segundo Sol, em novembro.